Casa de oração, casa de adoração, casa onde nós aprendemos a tua palavra, a alma sacrificando e pregando as nossas ofertas, de onde é de ti, guarda nossas vidas, Senhor, continua quebrantando a igreja, irmão, irmão, jovem, Senhor, continua fazendo o avivamento, para com que eu creio, Pai, no avivamento, Senhor, o que está acontecendo em nossas vidas, Senhor, por me atingir, ó Pai, esse avivamento, Pai, aos vizinhos, Senhor, aos parentes, Senhor, às famílias, Senhor, Pai, aqueles irmãos que não vieram mais para o conto, para o avivamento, vá lá, Senhor, Espírito Santo traz o movimento, o avivamento, do fogo, do Espírito Santo, venha, Pai, toca agora, Pai, se eu na planta, não peço a cabeça, na cabeça, não peço a pé, Pai, para a chama, vai com a arma na linda tampa, coroa do Senhor, vai prendendo o seu compensamento maligno, Senhor, Deus, é malabre, isso aconteceu nesse casal, Desperta a tua igreja, Senhor, pra orar de manhã, tarde e à noite, Desperta a tua igreja, pra orar de madrugada, Desperta a tua igreja, Pai, entender, Pai, quem buscará o Senhor, como nós podemos achar, exatamente buscar, Pai, porque o que já viu, coraí, ó Pai, querido, muitos não vão aguentar, Senhor, vamos negar ao Senhor Jesus, ó Pai, vamos sair da igreja, Pai, O que já viu, coraí, ó Pai, O que já viu, que o Senhor, Pai,mane, mas como vai estar acontecendo, não ouve o Senhor, ouve a tua igreja, Senhor, pra orar de manhã, tarde e à noite, Desperta a tua igreja, pra orar de madrugada, Desperta a tua igreja, Pai, entender, Pai, quem buscará o Senhor, como nós podemos achar, exatamente buscar, Pai, porque o que já viu Pai querendo Muitos não vão aguentar Senhor, vão pegar ao Senhor Jesus Pai, vão sair da igreja Pai Mas tudo o que está acontecendo Amor do Senhor Amor do Senhor Sou o Senhor Nas nossas vidas Amor do Senhor 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma